O juiz Hélder Fraguas, 38 anos, exerceu entre outros cargos as funções de advogado do Centro Universitário, formador da Ordem dos Advogados e membro do Conselho de Gestão do SEGE, Centro de Estudos Judiciários. É atualmente juiz de direito e reparte o seu tempo entre diversas outras atividades, como sejam a escrita e as causas de índole humanitária, de solidariedade social e de serviço à comunidade. Tem ainda um papel ativo na Câmara de Comércio Portugal Timor-Leste e no Rotary Club. É o meu convidado de hoje na Força das Coisas. Lançou há pouco tempo Se a Justiça Falasse, um livro que reúne muitas das suas crónicas no jornal Correio da Manhã. Tem o privácio do inspetor Artur Veratojo. É muito à base deste livro que vai decorrer a nossa conversa hoje neste programa. Para já pergunto-lhe quase como a raiz de uma perfeição. Há um ideal romântico no desejo de seguir uma vida jurídica, de querer ser advogado ou juiz. Sentiu esse ideal? Efetivamente, eu penso que sim. Existe, sem dúvida nenhuma, uma vocação marcada para aqueles que pretendem seguir a carreira de juiz. Não é um emprego como outro qualquer. De resto, a remuneração nem sequer é das mais atraentes. De modo que quem normalmente segue esta carreira não busca de maneira nenhuma uma colocação como outra qualquer. Sem dúvida nenhuma que cada um de nós é motivado por uma determinada razão. Aquilo que me levou a seguir esta carreira foi sobretudo a minha preocupação com as vítimas. Daí que eu hoje em dia trabalho exclusivamente no direito criminal. Não intervenho em causas cíveis. De modo que a minha preocupação fundamental é com as pessoas que sofrem com a prática de crimes. Sejam esses crimes contra o património. Sejam esses crimes contra a própria pessoa. O senhor ainda é de uma geração de leitores, por exemplo, do Earl Stanley Gardner, dos casos do juiz Perry Mason, também daquelas séries que desde os anos 80 nos mostraram um lado muito aventureiro, muito atraente da vida jurídica, nomeadamente no quadro norte-americano. Tinha alguns desses estereótipos formados quando iniciou o seu curso? Sem dúvida que sim. Fui muito influenciado naturalmente por essas personagens, por esses escritores. o Earl Stanley Gardner, ou a mesma personagem, o A.A. Fair. Sem dúvida nenhuma que fui marcado por isso, mas rapidamente ao longo do meu curso de direito verifiquei que tudo isso não passava de ficção e que a realidade era bem diferente. De modo que fui-me aproximando daquilo que realmente sucede nos tribunais, que não tem nada a ver com o mundo da ficção, com o mundo da televisão, com o mundo das séries, com o mundo dos romances policiais. E de modo que me apercebi que efetivamente o trabalho mais interessante não está tanto na investigação como normalmente aí se explora, mas mais no trabalho de punir os criminosos e fazer assim com que as vítimas se sintam um pouco recercidas minimamente do mal que atravessaram. Neste seu livro, grande parte das crónicas é já da sua experiência enquanto juiz. Tem também algumas ainda da sua atividade de advogado. Pergunto-lhe, a lei é subjetiva? A lei é vista consoante a pessoa que a pratica? Sim, sem dúvida nenhuma. No mesmo tribunal, sempre que há mais do que um juiz, e há alguns tribunais que não têm mais do que um juiz, mas sempre que há mais do que um juiz, efetivamente a lei varia. Eu atualmente desempenho funções no Tribunal do Seixal, integro um dos coletivos e efetivamente existe uma certa noção de que o coletivo que eu integro para os casos de tráfico de droga aplica penas mais pesadas do que o outro coletivo ali existente na comarca. São visões diferentes, cada um de nós acha que tem razão. naturalmente que nenhum estará errado, mas transportamos naturalmente os nossos valores para o momento de julgar. Estes casos de tráfico de droga são particularmente complicados, são muito delicados porque normalmente envolvem coautoria. Suponhamos que há quatro pessoas que se deslocam numa mesma viatura e normalmente só um deles é que assume a responsabilidade pela posse dos produtos estupefacientes. Os restantes três ficam assim à partida praticamente ilibados, de modo que durante o julgamento nós tentamos descobrir a verdade e saber se efetivamente os restantes terão alguma responsabilidade ou não. Em que altura da sua vida decidiu que queria ser juiz? Ser juiz é uma evolução na carreira de advogado ou é uma outra faceta da vida jurídica? O que é que eu vou tomar essa decisão? Bom, no mundo anglo-saxónico é efetivamente uma evolução da carreira do advogado. Na tradição jurídica portuguesa e mesmo latina não é assim que sucede. Eu terminei o curso de Direito em 1990 já com o objetivo de efetivamente seguir a magistratura judicial, ou seja, a carreira do juiz. As coisas orientaram-se noutro sentido. Eu iniciei o meu estágio de advocacia com um dos grandes nomes da advocacia portuguesa, o doutor Guilherme da Palma Carlos. Interessei-me pela advocacia. Depois ingressei por outros tipos de atividades profissionais, de modo que fiquei a estabilizar a minha vida pessoal, a minha vida profissional também, até tomar aquela decisão de efetivamente ingressar no Centro de Estudos Judiciários e finalmente concretizar aquilo que era o meu objetivo ser juiz. A Constituição da República diz que só se pode ser Presidente da República com 35 anos. Com que idade se pode ser juiz em Portugal? Bom, agora essa é uma pergunta à qual se tem procurado responder e cada vez se pode ser juiz mais tarde, mas sempre muito cedo. Normalmente termina-se o curso de Direito com 23 anos. O curso de Direito tem 5 anos. De um modo geral, os estudantes entram com 18 para a Universidade, de modo que terminam a sua licenciatura com 23 anos. Depois terão de aguardar um período de 2 anos para requererem a inscrição para os exames de acesso ao Centro de Estudos Judiciários. Na melhor das hipóteses, a pessoa terá 25 anos quando formula a inscrição. Se for bem sucedido nos exames, com 26 anos ingressará no Centro de Estudos Judiciários. Tem um período de formação de 2 anos e depois, quando tiver os 28, será juiz estagiário. Aos 29, será juiz efetivo. Na leitura que é necessária dos diversos casos que se atravessam para a decisão de um juiz, a experiência de vida, a maturidade, é fator essencial ou é aquilo que lhe foi ensinado e aquilo que o juiz foi aprendendo ao longo dessa formação que descreveu? Essa é uma excelente questão, porque efetivamente a maturidade não é algo que se aprenda. Não é algo que se pode ter com 25 anos. A maturidade é algo que se vai adquirindo com o tempo. É evidente que nós temos pessoas de 40 anos imaturas, sem dúvida nenhuma, mas o grau de maturidade que se exige para um juiz é algo que não se consegue alcançar com 25 anos. Como disse uma das psicólogas que faz entrevistas candidatos a juízes, muitos deles ainda não foram colocados perante a opção de, num restaurante, terem de escolher entre água ou vinho, se ainda não tomaram essa decisão, poderão tomar decisões muito mais importantes, como seja a demandar prender ou a demandar libertar um determinado indivíduo? Eu julgo que não. Efetivamente, a maturidade é um fator fundamental. A Assembleia da República apercebeu-se dessa questão e em 1998 foi aprovada por unanimidade uma lei que alterou o acesso ao Centro de Estudos Judiciários. De acordo com essa lei, só poderia ingressar na carreira de juiz quem tivesse mais de dois anos de tempo de experiência profissional após a licenciatura. É evidente que isto revelou-se algo de contraproducente porque muitas vezes não existe real experiência profissional, aquilo que existe é alguma atividade laboral em áreas que nada têm a ver com o direito, de modo que muitas das pessoas que veem assim a sua entrada no Centro de Estudos Judiciários atrasada, quando lá ingressam, não tiveram verdadeira experiência no mundo do direito. Juiz Hélder Fraguas, é preferível um criminoso nas ruas ou um inocente na cadeia? Bom, sem dúvida nenhuma que a opção é a primeira, isso ninguém tem dúvidas. Há vários casos de inocentes muito conhecidos. Eu fui muito sensibilizado para os casos de inocentes em Inglaterra através de um livro muito interessante escrito por um jornalista, o Offindon, o livro chama-se Miscarriages of Justice, não se encontra infelizmente traduzido para a língua portuguesa, é um livro que relata uma série de situações ocorridas em Inglaterra durante o século XX, começando pelo famosíssimo caso de Timothy Evans, um indivíduo que foi enforcado em 1951 por ter morto a sua própria mulher, sendo certo que três anos depois se veio a concluir que tinha sido o vizinho de baixo. Esse vizinho foi também ele enforcado exatamente no mesmo lugar, em 1954, foram as últimas execuções levadas a cabo no Reino Unido, de modo que houve duas pessoas enforcadas pela morte da mesma vítima. Aquele conceito da Reasonable Doubt que escutamos tanto nos filmes norte-americanos, a dúvida razoável, também existe no nosso sistema português? Existe sob uma denominação latina, não literal, que é indúbio para o réu. Na dúvida decide-se a favor do réu, na dúvida decide-se a favor do arguido. Portanto, havendo uma dúvida razoável, tem que se absolver. Não havendo uma dúvida razoável, tem que se condenar. Portanto, são princípios em tudo similares, expressões diferentes. Não há dúvida que eu já tenho tido casos em que absolvo a pessoa por via das dúvidas, noutras situações, absolvo, porque tenho a certeza que o indivíduo está inocente, sem dúvida nenhuma. Mas muitas vezes é porque existe uma dúvida razoável que eu acabo por absolver aquele determinado indivíduo. Porquê é que não temos júri nos nossos julgamentos? Nós temos. Mas não aquele conceito dos 12 homens justos que, por maioria, vão decidir. Que tipo de júri é que temos no nosso sistema? Nós temos o sistema de júri, sem sombra de dúvidas, só que ninguém gosta. O Ministério Público não confia. O Ministério Público prefere ou um juiz singular, um único juiz, para aqueles casos em que a pena de prisão vai até cinco anos, ou um tribunal coletivo, perdão, naqueles casos em que a pena irá ou poderá ir para além dos cinco anos. Eu penso que, efetivamente, sempre que o arguído manifeste o desejo de ser julgado por um tribunal de júri, essa vontade deve ser satisfeita e a lei assim o permite, excluindo uma ou outra situação mais delicada, como sejam os casos de terrorismo em que, efetivamente, poderá acontecer, existir uma certa pressão, uma certa tentativa de coagir os elementos do júri, os jurados. Quando houve os testemunhos dos arguídos, tem alguns métodos que procura pôr em prática para aferir da sinceridade, da validade daquilo que está a ouvir? Bom, há aqueles cursos que se podem encomendar até pela internet e que nos ensinam a transformar-nos em detetor de mentiras humano. Têm algo de interessante, mas não conduzem a resultados infalíveis. Aquilo que terão de mais interessante é, sem sombra de dúvidas, aqueles aspectos ligados com a cinética, a linguagem corporal. A pessoa que olha para o teto, de uma forma geral, está a buscar auxílio. A pessoa que hesita, também, geralmente, está a preparar-se para mentir. O indivíduo que franza as sobrancelhas, momentaneamente, sem antes o ter feito, também, de uma forma geral, revela alguma atrapalhação. De modo que é importante estar atento à linguagem corporal. Isto torna-se um pouco difícil quando, ao mesmo tempo, se está a tomar notas. Porque o juiz, de modo geral, tem que estar a escrever. Porque, senão, de outra forma, terá de ouvir a gravação. Mas é importante, por momentos, pelo menos, largar a caneta e olhar para o arguído. Portanto, noutras situações em que o juiz se apercebe de que a história, a versão contada pelo arguído, não apresenta coerência, que é uma versão pouco querível, é sempre aconselhado fazer perguntas muito básicas. Começar pelas perguntas mais inocentes, às quais o arguído irá responder com toda a naturalidade. É um pouco a técnica que, no mundo da ficção, voltando aí, o Tenente Colombo utilizava naquela famosa série, com o seu nome, interpretada pelo ator Peter Folk. Se bem se recorda, ele terminava a sua conversa com o suspeito, depois virava-lhe as costas, com a sua típica gabardina, e voltava atrás, dizendo, by the way, colocava mais uma ou duas questões, e era aí que o suspeito finalmente se descaía e revelava uma ou outra coisa que conduzia o Tenente Colombo a descobrir a verdade. Uma personagem inesquecível, sim. É verdade. Se me permitir, eu gostaria de contar um caso que me sucedeu não há muito tempo, em Ponte de Soura, uma comarca muito agradável, no Alentejo, no centro do país, não é verdade? No Alto Alentejo, praticamente no Ribatejo, portanto uma zona onde existe muita produção de cortiça, de modo que eu fui lá colocado e confrontei-me com a seguinte situação. Havia um indivíduo que estava em val de judeus, preso preventivamente por ter participado num roubo de cortiça. E, como sabe, os roubos de cortiça são altamente rentáveis, porque numa noite a pessoa faz alguns milhares de contos, se nos quisermos referir à moeda antiga, ou dezenas de milhares de euros, para utilizarmos a denominação atual. Este indivíduo tinha sido detido quando estava a conduzir uma camionete carregada de cortiça. Ele nunca revelou a quem iria vender a cortiça. Nunca disse quem eram os cúmplices dele que o tinham ajudado no assalto à herdade de onde a cortiça fora retirada, porque a cortiça, não obstante ser um produto muito leve, na realidade exige sempre que sejam duas ou três pessoas a carregá-la para a camionete. Encontrava-se ele em val de judeus quando me escreveu uma carta e finalmente dispunha-se a contar quem eram os cúmplices que tinham participado no assalto. Mas começava a carta de uma maneira curiosa. Dizia este recluso, que tinha confessado realmente a prática do crime, que a mulher dele já tinha encontrado um novo namorado e que se estava a portar mal. E depois é que finalmente vinha esclarecer quem eram os dois coautores do crime. E eram precisamente os filhos mais velhos dela de um anterior casamento. É evidente que eu fiquei com algumas dúvidas, porque podia perfeitamente tratar-se de uma vingança contra a mulher que agora tinha preferido a companhia de uma outra pessoa. A primeira coisa que eu fiz foi naturalmente convidar, convocar, melhor dizendo, a esposa dele para comparecer perante mim. A senhora foi inquirida e pura e simplesmente negou ter conhecimento dos assaltos de cortiça. Disse-me que não fazia a mínima ideia, só quando o marido foi preso é que tomou conhecimento. Eu perguntei-lhe o que é que ela fazia nessa altura. Ela não trabalhava, aliás, nunca tinha trabalhado na vida, nem sequer estava a trabalhar naquela altura. Perguntei-lhe o que é que o marido fazia. O marido também não tinha ocupação profissional. Depois interrogei-a quanto às saídas noturnas do marido. Ela disse-me que, efetivamente, o marido saia à noite, mas que ela não fazia a mínima ideia do que ele ia fazer e que a única coisa que podia garantir é que os filhos, durante a noite, estavam sempre em casa. É claro que eu não podia acreditar, pelo menos em tudo aquilo que ela estava a contar. É evidente que ela sabia do que é que aquela família vivia. De modo que comecei a colocar-lhe as tais questões simples e básicas para ver se, finalmente, a apanhava em falso. E, efetivamente, a dada altura, perguntei-lhe o seguinte. Oiça, o seu marido, por cada noite, fazia quanto? Uns cinco ou seis mil contos. E ela, de uma forma muito espontânea e repentinamente, indignou-se e disse-me, de modo nenhum. É que a caminhoneta era muito pequenina. Porquê que a justiça é lenta, a juíza Hélder Fragras? Bom, eu tenho um colega meu de curso que, uma vez, chegou ao tribunal de Sintra e disse a uma colega minha, senhora doutora Juíza, aqui no tribunal de Sintra, a justiça é lésbica. Mas ele disse de tal maneira. Ele, naturalmente, queria dizer que a justiça era lenta como uma lesma e não que a justiça tivesse qualquer orientação sexual. A justiça é lenta em alguns sítios de Portugal e é suficientemente célere em algumas comarcas portuguesas. Eu desempenhei funções na comarca de Almeirinho, onde, efetivamente, se faz justiça com alguma celeridade. Mais depressa seria difícil. Entre a prática de um crime e um julgamento, de um modo geral, não decorrem mais do que 12 meses, de modo que é perfeitamente aceitável. No que concerne a diligências cíveis, ou seja, litígios entre duas partes, o senhorio que quer despejar o inquilino, o dono da obra que quer pedir uma indemnização ao empreiteiro, ou, pelo contrário, o empreiteiro que quer pedir o pagamento do preço da obra ao seu cliente, normalmente também vê o seu caso resolvido em menos de um ano. Isso quer dizer que discorda da forma como a minha pergunta foi formulada? A justiça não é lenta como se costuma dizer? Eu concordo que seja lenta, em algumas comarcas, como aquela que referi, a comarca de Sintra, como a comarca onde eu desempenho funções. Onde existam problemas de falta de juízes, de falta de condições. Haverá sempre uma justificação para essa lentidão que tem a ver com a própria máquina que sustenta o tribunal em si? Sem sombra de dúvidas, eu, sobre a minha secretária, tenho várias agendas, a agenda de 2004, a agenda de 2005, a agenda de 2006 e, pasme-se, a agenda de 2007. Estou a marcar julgamentos para 2007. É evidente que uma justiça destas é uma justiça ineficiente. Onde é que conseguiu arranjar uma agenda de 2007? Não consegui. Tem que ser uma coisa manual, quase. Exatamente. Podia, sem dúvida nenhuma, sacá-la, como se costuma dizer, da internet, mas preferia adaptar uma agenda antiga. Permite-me ler agora um dos seus artigos, do Correio da Manhã, de fevereiro deste ano. Na vida profissional de juiz há momentos difíceis, como aliás sucede em todas as atividades laborais. Frequentemente sou questionado sobre as decisões que mais custam a tomar. Mandar penhorar o recheio da casa de um indivíduo, determinar que um terço do seu ordenado seja diretamente entregue a uma empresa a quem ele deve dinheiro, dar uma ordem de despejo a um casal de desempregados, apreender durante três meses a carta de condução de um motorista profissional quando ele garante que vai perder o emprego se tal suceder, enviar uma pessoa para a cadeia, ordenar que um doente mental fique internado e sujeito a tratamento médico contra a sua vontade, decidir a quem é entregue uma criança filha de pais separados. Guardei este exemplo para o final. É muito mais difícil entregar um menor a um progenitor do que mandar alguém para a prisão. Depois relata um caso dramático, com tendências muito preocupantes se não tivesse recebido a sua decisão na altura. Por que é que esta dificuldade de escolher o progenitor a quem entregar a criança é a decisão mais difícil que toma? Bom, em primeiro lugar, porque de um modo geral eu estou-me a substituir à decisão tomada pela criança. Mesmo aqueles menores de muito tenra idade têm uma opção já feita. A partir de que idade? Ou querem, digamos que a partir dos quatro. São as idades a partir dos quais... E o senhor convida crianças com quatro anos a dizerem com quem querem ficar. Exatamente. Eu tenho umas barrinhas de cereais na minha gaveta inferior da minha secretária e é normalmente a minha forma de cativar os mais novos. E normalmente a partir dos quatro oiços e a partir dos quatro eles já manifestam uma intenção clara de ficarem ou com o pai ou com a mãe. Mas, como é evidente, essa opção está fortemente condicionada pela vivência dos últimos tempos. E quando eu digo últimos tempos, digo os últimos 30 dias. Não me refiro de modo algum ao último ano de vida da criança. Nos últimos 30 dias, algo se passou na vida da criança que o fez tomar aquela opção quando vai perante mim dizer que prefere ficar com o pai ou que prefere ficar com a mãe. E é por isso mesmo, quando eu vou substituir-me a uma decisão tomada por um ser humano que tem discernimento. De modo que é precisamente essa a razão pela qual a mim mais me custa decidir. Qual é a possibilidade no futuro? A sociedade portuguesa com mais posses, com maior consciência dos seus direitos, recorra frequentemente aos tribunais para resolver qualquer tipo de quarelas, constitucionando ainda mais o sistema do que aquilo que hoje já está. Ou seja, tenho a sensação de que aquela expressão, vou pôr-lhe um processo em cima, que parece começar a entrar nos hábitos portugueses em situações de litígio, que é cada vez mais utilizada, desde o pequeno insulto à mais ligeira pisadela. Se sente que isto pode acontecer? Os portugueses, ao crescerem, ao evoluírem, enquanto sociedade podem começar a usar a justiça como arma de arremesso nos seus problemas do dia-a-dia? Eu tenho exatamente a mesma percepção, diz-se um pouco em jeito de brincadeira, que nos Estados Unidos as pessoas têm seguro para tudo, até precisamente para as tais pisadelas, enquanto andam na rua podem pisar alguém, e convém sempre ter um seguro, não vai essa pessoa meter-lhe um processo em cima, como se diz na gíria. Isso é um sinal da evolução dos tempos e é um sinal de civilização. O recurso a tribunais não é de modo algum uma manifestação de litigância, de conflitualidade, mas sim a consciencialização de que as pessoas não devem fazer justiça pelas próprias mãos e que devem dirimir os seus conflitos nos sítios próprios que são, precisamente, os tribunais. Todos nós sabemos que, em civilizações diferentes, em momentos mais distantes da nossa história, havia pessoas que faziam justiça imediatamente, no próprio dia em que a infração, ou a suposta infração, seria cometida. Felizmente, hoje não é assim. Existem os tribunais e ainda bem que assim é. Não há dúvida que isso leva àquele fenómeno que muitas vezes se fala, que é o entupimento dos tribunais. Agora, esse problema não pode ser resolvido através de um afastamento dos cidadãos e das empresas das casas da justiça. Leio agora aqui um pouco de um dos seus artigos. Leandro Andrade está preso na Califórnia, nos Estados Unidos, desde 1995. Cumpre uma pena de 50 anos. Qual foi o crime que levou o juiz a impor uma pena tão pesada? Homicídio? Tráfico de droga? Roubo violento? Violação? Agressão? Pedofilia? Não. Está preso porque entrou num supermercado, furtou nove cassetes de vídeo para oferecer às sobrinhas de um Natal, entre os filmes contava-se a Branca de Neve. O problema é que ele já tinha cometido dois crimes de furto anteriormente, o último dos quais em 1993. Estamos aqui a falar da chamada Lei das Três Cruzes e sentimos-nos chocados, não por se tratar de um português, mas pela total desadequação da pena a um terceiro delito deste género. Esta lei é uma originalidade norte-americana? Não. A lei surgiu, curiosamente, no Canadá, onde já foi revogada. Não com esse limite temporal dos 50 anos, mas com um limite inferior. Depois foi importada, efetivamente, para alguns estados dos Estados Unidos. O caso do Leandro Andrade sofreu uma evolução há muito pouco tempo. A sentença foi confirmada no Supremo Tribunal Norte-Americano e o Leandro Andrade vai morrer na cadeia por ter furtado essas cassetes de vídeo. Vai cumprir um determinado número de anos de prisão, até morrer, porque ele não cumprirá 50 anos na cadeia, morrerá antes de passarem os 50 anos e, portanto, efetivamente, ele é uma das pessoas que sofre com o desrespeito pelo princípio da proporcionalidade. O senhor termina este artigo dizendo que, se em Portugal vigorasse esta lei, recusava-se a ser juiz. É, de facto, uma aberração da justiça. Como é que os elementos, os membros do corpo da justiça norte-americana lidam com isto? Não tendo a mesma resposta que o senhor dá no seu artigo? Bom, eu penso que o principal problema reside no seguinte. Como sabe, nos Estados Unidos, praticamente, para todas as funções, se proceda a uma determinada eleição. Ainda agora, quando o presidente George W. Bush foi reeleito, as pessoas não votaram apenas no candidato Kerry ou no candidato Bush. Votaram para muitas outras coisas, para o xerife, para o procurador adjunto e para muitos outros cargos. De modo que, praticamente, todas as funções são preenchidas por pessoas que são eleitas para aquele cargo. De modo que aí não há grande alternativa. Se a maioria da população entende que a lei das três cruzes deve manter-se em vigor, que remédio tem o juiz que terá de enfrentar uma nova campanha eleitoral se não conformar-se com ela? Os Estados Unidos são um mosaico do melhor e do pior, do mais progressista e do mais empedernido. Neste seu livro refere, por exemplo, o caso da National Rifle Association, de Charlton Heston, que defende o porte de arma por causa da variedade de etnias, mesmo que as 11 mil mortos por ano que o porte de arma, a posse das armas nos Estados Unidos, causem. Ou a mirabolante explicação que ouviu de um advogado norte-americano de que os conflitos interraciais em Los Angeles eram causados pela propriedade de grande parte dos estabelecimentos ser de norte-coreanos. Ora, nesta expressão do medo que o povo norte-americano tem do diferente, como é que o juiz Hélder Fraguas olha para o campo de concentração de diferentes que é Guantánamo, três anos depois, já do 11 de setembro? Bom, eu conheço mal Guantánamo, naturalmente, mas, efetivamente, é algo que nos deixa muito incomodados. Até porque, de um modo geral, nós temos uma visão dos Estados Unidos como sendo uma nação respeitadora dos direitos humanos. Sabemos que existem determinadas situações, nomeadamente no mundo prisional, que deixam algumas dúvidas, mas que têm sofrido algumas melhorias. E, sobretudo, sabemos que, nos Estados Unidos, as situações são expostas. Sabemos que os choques elétricos deixaram de ser aplicados há relativamente pouco tempo nos Estados Unidos, precisamente porque era uma situação conhecida. De modo que me deixa um pouco surpreendido o campo de concentração de Guantánamo. Efetivamente, há muita coisa positiva na nação norte-americana. Não obstante haver a pena de morte relativamente à qual eu sou adversário, e grande parte, penso eu, dos portugueses também o serão, A verdade é que a pessoa que é julgada e que poderá ter de enfrentar uma pena de morte também beneficia de uma série de garantias. Daí que eu julgue que, para alguns, pelo menos, choque menos uma pena de morte aplicada nos Estados Unidos do que aquela que é aplicada na Coreia do Norte ou numa outra nação onde o julgamento seja feito de modo mais sumário e sem o mesmo tipo de garantias para o arguído. Ainda assim, é uma mancha, mais uma, na ação da política e da justiça norte-americana. A questão da pedofilia mostrou algumas das nossas fragilidades do nosso Código Penal. Num dos seus textos, deste livro, Se a Justiça Falasse, edição Booktree, a assinatura do juiz Hélder Fraguas, diz Os estudiosos e os políticos procuram constantemente aperfeiçoar a legislação relativa à pedofilia. Mas há ainda muitos casos duvidosos. Tomei conhecimento de uma situação que me deixou revoltado e que foi discutida num fórum jurídico da internet. Trata-se de um espaço onde os juristas, através dos seus computadores, trocam impressões sobre casos com que se deparam na sua vida profissional e onde eu participo assiduamente. O caso é real. Ocorreu há pouco tempo em Portugal. Uma menina de nove anos encontrava-se a brincar num jardim público. Um homem aproximou-se dela, agarrou-a à força e deu-lhe um beijo na boca. Imediatamente, um jardineiro interveio e chamou a Guarda Nacional Republicana. O Ministério Público acusou o homem, pretendendo levá-lo a julgamento. O juiz estudou o processo a fundo e concluiu que no Código Penal não há punição para casos como este. Inevitavelmente, o processo foi arquivado. A situação foi debatida no referido fórum da internet e os juristas participantes foram unânimes. Não há a possibilidade de condenar este indivíduo. O que é que há a fazer neste domínio, juiz Alder Frangos? Essa situação foi uma situação realmente muito delicada e que foi discutida no Fórum do Verbo Jurídico, um site de grande interesse. Em concreto, quando eu, efetivamente, escrevi essa crónica que foi publicada no Correio da Manhã, gerou-se muito feedback. Do modo geral, eu tenho sempre algum feedback sempre que aos domingos é publicada a minha crónica semanal. Umas vezes mais, outras vezes menos. Essa foi daquelas em que mais resposta obtive. Uma das respostas que tive foi a do Dr. Pedro Namora. O Dr. Pedro Namora sentiu-se de tal modo revoltado com essa situação que escreveu uma carta para ser publicada no Correio da Manhã na qual manifestava uma opinião contrária àquela tomada pelo meu colega juiz que mandou arquivar o processo e contrária à da maior parte dos juristas que debateram a questão no Fórum da Internet. De resto, eu também tenho de reconhecer que até hoje, no Código Penal, não é punido aquele que der um beijo na boca a uma criança. Mas tratando-se de uma criança, não pode ser considerado, por exemplo, um caso de maus-tratos, de abuso? De modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. Não pode, não se enquadra dentro do crime de maus-tratos. Nem de abuso. Nem de abuso sexual, de modo algum. De modo que é uma conduta que passa impune. Isso, em concreto, aconteceu num parque infantil e, felizmente, a criança foi resgatada por umas senhoras que estavam a fazer a limpeza nesse jardim. Mas casos como este, que encontram as falhas, nomeadamente no Código Penal, não deviam provocar imediatamente uma supressão dessa falha? Uma vontade de, em pouco tempo, isso ser colmatado? Com certeza que sim. E é feito? Infelizmente, não. Infelizmente, como sabe, o Código Penal é revisto muito esporadicamente e não devia ser assim. Nós sabemos que, de um modo um pouco irónico, diz-se que no Brasil o Código Penal é alterado pela TV Record devido ao programa Cidade Alerta. E, efetivamente, o Cidade Alerta chama a atenção, como o nome do programa de resto significa, chama a atenção para determinados casos. E, imediatamente, no dia seguinte, no Parlamento, aquelas situações já estão a ser debatidas. E o Código Penal está a ser alterado se for necessário. Nós aqui ainda temos uma certa visão de que modificar um código é algo que implica um grande estudo, uma grande ponderação, implica consultar os grandes mestres, os professores das universidades com maior reputação. Precisamos de desburocratizar esse processo. É verdade. Muito bem. O mais mediático, o mais importante caso da justiça portuguesa dos últimos anos começou já a decorrer em Monsanto. Já li vários textos que afirmam preitoriamente que, se deste caso não resultar uma série de condenações, é o descrédito total da justiça portuguesa. Como é que comenta este género de afirmações? Que tentam, a priori, estabelecer o resultado e o que dele se pode concluir. Bom, não há dúvida, pelo aquilo que eu tenho acompanhado dessa situação concreta, um processo tão complexo que implica um número de documentação tão elevada, implica uma diversidade de testemunhas tão grande, obviamente que também acarreta um ou outro lapso que as pessoas que decidem cometerão sempre. Esses lapsos têm vindo a ser corrigidos. Como sabe, têm havido uma série de recursos para os tribunais superiores. Do modo geral, as decisões têm sido confirmadas, mas algumas têm sido revogadas porque os tribunais superiores entenderam que não eram conformes à lei. Agora... Na sua opinião, acha que o caso Casa Pia vai ser determinante para a avaliação do Estado da Justiça portuguesa? Sem sombra de dúvidas. Eu penso que será para sempre um case study da história jurídica portuguesa e da história da criminalidade portuguesa. quer suceda haver muitas absolvições, quer suceda haver muitas condenações. Ficará para sempre como um marco no mundo do direito e um marco na área da criminalidade portuguesa. Não penso de forma alguma que um resultado ou outro seja um desastre. Imaginemos que alguns dos arguídos pensemos, por exemplo, num homem que foi extremamente popular em Portugal, foi considerado o homem em que os portugueses mais confiavam e houve, de facto, uma sondagem que isso indicava. Imaginemos que no final deste julgamento Carlos Cruz é declarado inocente. De que forma este homem, que passou quase um ano em prisão preventiva, que foi privado do convívio diário com uma filha bebé durante quase um ano, como é que este homem, se um dia for considerado inocente, só nessa situação, como é que pode ser ressarcido deste problema? Bom, o diário que foi colocado à venda há pouco tempo, o preço 374, é efetivamente de leitura muito interessante. Está redigido de uma maneira muito clara e transmite muito bem a posição desse arguído em concreto. Aquilo que eu retirei de uma leitura atenta, que fiz logo que o livro foi colocado à venda, é que ele apresenta ali a sua versão e que, para além de declarar a sua inocência, afirma também que nunca se terá justificado a sua prisão preventiva. A verdade é que o tempo veio a dar-lhe razão. Efetivamente, chegou-se à conclusão que não era necessário ele continuar sujeito àquele regime. E, efetivamente, a prisão preventiva deve ser reservada para aquelas situações limite, sobretudo em que haja perigo de fuga. E, efetivamente, este arguído em concreto acaba por elencar no seu livro uma série de argumentos que nos levam ou que levam a crer grande parte dos leitores que ele nunca terá tido a intenção de se colocar em fuga. De modo que, nessa perspectiva, será particularmente convincente. no caso de um arguído ser absolvido e ter sofrido um determinado período de privação de liberdade designadamente em regime de prisão preventiva, apenas alugar a indemnização se tiver havido um erro grosseiro. É contra isto que a maior parte dos juristas se manifestam. É bom que a prisão preventiva seja usada com parcimónia, como numa frase que cita neste livro de Saldanha Sanches, pobres do povo e dos tribunais, se o povo se deixa de reconhecer nas suas decisões judiciais. Se a justiça falasse, edição Booktree, como é que decidiu passar a falar de justiça nos jornais? Como é que isso surgiu? Bom, surge de uma forma natural, porque eu sempre colaborei com a imprensa desde a minha adolescência, naturalmente começando pela imprensa regional e depois passando para a imprensa de âmbito nacional. Uma vez concluído o meu curso de direito, comecei a frequentar os tribunais e naquele período em que um jovem jurista absorve uma série de informações, eu acabei por julgar que seria interessante transportá-las para as minhas crónicas de jornal. E assim sucedeu, comecei por relatar aquilo que ia assistindo nos julgamentos. Eu ainda sou de uma altura em que cada advogado estagiário tinha que assistir no mínimo a 100 julgamentos, de modo que rapidamente tinha uma série de casos curiosíssimos para contar. Na edição das seleções do Reader's Digest deste mês, de dezembro, eu relato exatamente três casos desses, ocorridos já, digamos, há 13, 14 anos atrás, que se passaram durante o meu estágio de advocacia. E digo eu, em tom de brincadeira, naturalmente, que assistir àqueles julgamentos era ainda melhor do que ir ao cinema ou ao teatro com a vantagem de não se pagar bilhete. E muitas dessas situações a que assistiu, muitas vezes enquanto os juízes passam por este livro nas suas várias crónicas, neste programa falei já de algumas situações que abrangem também essa área da justiça, nomeadamente na originalidade norte-americana que já hoje referimos, por exemplo, um juiz que, para punir um grupo de jovens que ouvia música tecno ou hip-hop em som muito alto, os obrigou a ouvir ópera. Ou então, um juiz, creio que na Alemanha, para castigar um grupo de jovens que pintava suásticas nas paredes, os obrigou a ver filmes feitos pelas tropas norte-americanas em campos de concentração. Este tipo de pena corretiva é possível fazer-se em Portugal? Sem sombra de dúvidas. Eu, em Almeirinho, tomei uma vez uma decisão relativamente a um jovem, precisamente, que andava com uma faca e condenei-o precisamente a andar durante um mês com os agentes policiais que participavam no programa Escola Segura de Almeirinho. De modo que ele, durante o mês, ia no banco traseiro da viatura policial, passava por todas as escolas do Conselho e acabava por tomar contacto, por um lado, com a realidade escolar, da qual ele se afastara muito cedo, e, por outro lado, também com a atividade policial. espero que tenha resultado. Juiz Hélder Fraguas, autor do livro Se a Justiça Falasse, edição Booktree, agradeço a sua presença hoje na Força das Coisas. Como diria, talvez o senhor, está encerrada esta entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.